TBC Esporte de volta, abraçando todo mundo que está acompanhando a gente também pela TV ALEGO, pela nossa querida RBC AM 1270 e pela nossa querida RBC FM 90,1. Gente, nosso WhatsApp na tela, você tem que decorar para interagir com a gente aqui no programa, que a gente adora ler o recadinho de vocês, é o 992298580. Agora a gente vai falar de Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Vila Nova, gente, teve aqui ontem um convidado muito especial, o vice-presidente Leandro Vittar, e ele também contou para a gente muita coisa, esclareceu tudo aqui para o torcedor colorado, e a gente vai conferir agora como é que está a tabela desse Grupo A da Série C na tela para você. Em primeiro lugar, o Santa Cruz com 27 pontos, em segundo, o Vila com 23, em terceiro, o Remo com 22, em quarto, o Ferroviário com 17, em quinto, o Manaus com 17, sexto, o Jacuí Pense com 16, sétimo, o Paissandu com 15, o oitavo, o 13 da Paraíba com 13, o 13 estacionou nesse 13, toda vez a gente fala aqui 13, 13, em nono, o Botafogo da Paraíba com 11, na lanterninha ali, Imperatriz do Maranhão com apenas um ponto. O Vila Nova enfrenta o Remo, que é o terceiro colocado nesse domingo às 18 horas lá no Oba, e o técnico Bolívar foi um dos entrevistados do dia lá no Tigrão e falou sobre o assunto. Vamos conferir. ...melhores defesas da Série C, frente a frente, o Vila que sofreu seis gols e o Remo que sofreu oito gols. Por mais que você tenha destacado essa mudança de postura do Remo, que agora é um time não tão reativo, que propõe mais, o que vai fazer a diferença nesse confronto entre as duas melhores defesas? Eu sempre deixo muito claro, e os nossos próprios atletas do sistema defensivo, eles sempre citam que a gente está com esse pequeno número de gols sofridos pela forte marcação que a gente tem com os jogadores da frente. Hoje, a maioria dos nossos jogadores da linha da frente são jogadores que já estão com dois cartões amarelos por ter esse primeiro combate na linha defensiva do adversário. Então, isso acaba ajudando muito o sistema defensivo. E o próprio Remo também é uma equipe que tem um sistema defensivo muito forte, muito sólido. Então, vai ser um duelo interessante. A gente espera que jogando dentro de casa possa ter as melhores situações, possa ser efetivo nas oportunidades que forem criadas para que possamos furar esse bloqueio aí e manter essa solidez defensiva que a gente vem tendo. Você que participou da coletiva, como é que você sentiu o Bolívar na projeção para esse confronto contra o Remo? Thaís, o Bolívar foi um dos três entrevistados do dia. Também falaram o Mário Henrique lateral esquerdo e o Dudu. E o que eu senti, claro, além de muito respeito ao Remo, por mais que o Bolívar tenha pontuado que o Remo mudou muito em relação àquele duelo do primeiro turno, agora é comandado pelo Paulo Bonamigo, vai ser um jogo que o Bolívar espera que tenha poucas oportunidades. Então, ele quer um Vila ainda mais eficiente. Porque nos últimos jogos o Vila foi eficiente, mas criou muito. Então, o Vila conseguiu produzir bastante nessas últimas partidas. Nesse jogo de domingo, não. O Vila espera um duelo com poucas oportunidades, porque se o Vila, a gente destaca tanto, elogia tanto a defesa do Vila, que sofreu apenas seis gols, o Remo sofreu oito gols. Tem a segunda melhor defesa da Série C, de toda a competição. Então, espero que seja um jogo com duas equipes, duas defesas muito bem postadas, não com duas equipes recuadas. Vão propor jogo, mas vão esbarrar em bons sistemas defensivos, já consolidados, com muita força. Então, acredito que o que pode fazer diferença, um jogado de bola parada, que o Vila é muito forte, também um jogador vindo de trás, como elemento surpresa. Então, isso o Vila pode levar vantagem, já que tem o Dudu e o Pablo, que inicialmente eram meias atacantes, hoje jogam como volantes, para essa quebra de linhas. Então, pode ser muito interessante para o time do Vila, esse duelo contra o Remo, para a gente medir um pouquinho contra um adversário que tem uma característica em comum com o Vila, que é a força, a solidez defensiva. Evandro, são cinco vitórias e um empate como mandante. O Oba já se tornou ali um fator, assim, digamos, um ponto-chave para o Vila na Série C? E é interessante que esse momento em que os clubes jogam sem público, porque o Vila Nova, se ele tivesse com o seu público, que é a torcida fiel do Vila Nova, com certeza estaria lotando aquelas arquibancadas. Mas aí os dirigentes começariam a mudar. Não, aqui já não cabe mais, não comporta, vamos para o Olímpico, daqui a pouco vamos para o Serra Dourada. Mas o Vila aproveitou bem. Eu não sei se os jogadores estão se sentindo mais à vontade jogando sem a torcida, porque a torcida do Vila é fiel, mas é exigente também. No momento que o time não se dá bem, aquilo ali acaba sendo mal para o jogador, porque fica muito em cima. Mas, nesse momento, o time do Vila está absolutamente à vontade no Oba. Não tenho lembrança de uma campanha tão boa assim em casa, como o Vila faz, se você pegar o aproveitamento do time, foi empatar com uma equipe que... Aliás, o Vila não ganhou, que foi o Manaus. Matou os dois jogos. Mas, no mais, eu acredito que o Vila ali dentro vai ser muito difícil perder. Ganhou do Manaus aqui, 2x1. Empatou lá, 1x1 e ganhou aqui. Ah, aqui foi com o 13. Estrela do Marcio Fernandes. Estrela parou no 13 também, que não sai. Podia estar com 12 ou 14, mas só fica com 13 pontos. Exatamente. O Rupert, o Vila estabeleceu como meta chegar aos 27 pontos para garantir ali a classificação na próxima fase. E não fala em outra coisa, não quer nem projetar outro assunto até alcançar essa meta. E manter esse padrão de jogo que eles acham que está sendo ideal. Você concorda? Concordo e o Vila está numa fase, um momento maravilhoso. O técnico está acertando no momento da escalação do time, das mexidas. O Vila tem a volta do Alain Mineiro em boa forma, em boa fase. Jogou demais no último jogo. E o Vila está tendo, assim, uma sequência boa. Não está tendo jogador suspenso, não está tendo jogador com Covid. O resultado sai amanhã, mas o Vila já tem cinco ou seis jogos que não tem jogador com Covid. Então, está tranquilo. Esse é o bom momento do Vila no Campeonato Brasileiro da Série C. É um detalhe importantíssimo que o Vila possa voltar à Série B e dar de novo alegria para essa torcida maravilhosa, que essa torcida do Vila, ela merece tudo isso. Merece estar na Série B com motivação, cheio de alegria. Vitor, quando... Tem um outro detalhe, antes do Vitor, é que o Vila Nova, Vitor, não machuca o jogador. Raramente um jogador vai expulso. Quer dizer, e o Bolívar fica à vontade para poder contar com o seu time titular todos os jogos. Isso é difícil. Mas o Vila tem um detalhe também, só joga uma vez por semana, tem esse detalhe. Facilita. Hoje o Evandro estava comentando lá na Rádio Sagres, onde comenta com excelência, mas uma categoria incrível, até falando o seguinte, o Almir está sem emprego no Vila. Daqui a pouco, mas o que o Almir vai fazer? Não tem jogador machucado, vai cuidar de quem? Mas quando a fase é boa, a gente está comentando aqui, olha aqui, jogador não machuca, não pega Covid, resultados são bons. E mesmo assim, Vitor Monteiro, o discurso lá no Vila é de cautela. Exatamente, Thaís. Mas faz sentido, porque essa primeira fase apenas classifica para a segunda etapa da competição, que aí sim é o que vale para o Vila, que é conseguir o acesso. Não adianta nada sobrar vencer todos os jogos da primeira fase, se no quadrangular da segunda fase o time não corresponder. Então, está certo esse discurso de concentração, manter o foco, não tem nada ganho, a gente tem que melhorar sempre. Então, me agrada muito no time do Vila isso. E em relação até ao comentário do Rupert, que o Alain entrou muito bem, mas entrou muito bem porque o Bolívar segurou, né? Porque o Alain já está à disposição há um mês e o Bolívar segurou. Por mais que a torcida estava na expectativa, até cobrando, ah, cadê o Alain, por que que ele não joga? O Alain está mal fisicamente, não sei o quê. Imprensa também cobrando. Quando que o Alain vai ganhar uma chance? O Bolívar segurou e mostrou que foi no momento certo, né? Verdade. Quando o Biancucci estava regular, caiu um pouquinho, teve duas atuações, ele nota cinco e meio. Colocou o Alain, que entrou jogando sete e meio, oito. Um dos três melhores em campo na partida contra o Ferroviário do Ceará. E o Alain, é assim, na sequência dos jogos, ele vai melhorando fisicamente. E em melhorando fisicamente, vai crescer o futebol dele. E o futebol dele crescendo, o Vila ganha muito. Então, eu acredito que o Vila vai crescer bem nesse campeonato. O Remo não deve ter mudado muito em relação àquele time do primeiro turno, que o Vila Nova empatou lá, zero a zero. É treinado pelo Bonamigo, que já foi treinador do Goiás aqui. O Bonamigo estava sumido de repente, né? É o principal, pelo que o Bolívar especialmente falou na entrevista, a forma de jogar do Remo. Porque o Remo era um time muito mais reativo, jogava muito em contra-ataques, né? Tentava atrair o adversário para sair. Hoje o Remo propõe mais o jogo. Foi o que o Bolívar mais bateu em relação à mudança de estilo mesmo, de característica do Remo. Ganhou confiança para sair mais para o jogo durante essa Série C. E agora a gente vai de Copa do Brasil, porque ontem dois duelos estaduais fecharam os jogos de ida das oitavas de final. A gente mostra para você. Em Bragança Paulista, o Palmeiras saiu na frente do Red Bull Bragantino. Zé Rafael arrancou pela esquerda e tocou para a chegada de Rafael Veiga. A finalização desviou e matou o goleiro. Após ser lançado, Wesley invadiu a área e bateu forte no alto para ampliar para o time Alviverde. O Palmeiras fez o terceiro aos 27. Cruzamento rasteiro da direita, a defesa afastou mal e Luiz Adriano aproveitou para completar para as redes. Na etapa final, Hurtado recebeu na entrada da área e bateu colocado no canto para descontar. Red Bull Bragantino 1, Palmeiras 3. O único mandante a vencer na ida das oitavas de final foi o Grêmio. Aos oito minutos, Isaac tabelou com Pepe e tocou na saída do goleiro. Na etapa final, o Juventude ainda perdeu uma chance incrível, quando Breno bateu por cima do travessão, mesmo com um gol aberto. Terminou o Grêmio 1, Juventude 0 em Porto Alegre. O que vocês acharam desses confrontos que encerrou esses jogos de ida das oitavas? Curioso que só o Grêmio dos mandantes conseguiu vencer. Você ontem comentou que nenhum mandante tinha vencido, o Grêmio foi lá e honrou a camisa. Foi pouco, mas ganha lá em Caxias também, não tem como. O Palmeiras deu uma demonstração do crescimento sem o Luxemburgo. Está lá com o treinador interino, o Andrei, e vende uma goleada de cinco no time lá no Tigres, na Copa Libertadores, três aqui no Atlético, agora mais três no Bragantino. O Palmeiras deslanchou. E o problema maior para os adversários é que o Palmeiras tem um grande elenco. E são jogadores de alto nível. Então, o Palmeiras entra na briga novamente lá em cima. Está certo. E agora a gente muda a chave aqui no TBC Esporte. A gente abre espaço agora para o vôleibol. A gente vai falar de vôlei aqui agora, porque um dos grupos da Superliga C, mais especificamente o Grupo 4, a Superliga C tem cinco grupos, escolheu Goiânia como sede. Mais especificamente também o Ginásio Rio Vermelho, com o apoio do Governo do Estado de Goiás, vai ser sede aí desse Grupo 4 da Superliga C de vôlei. E quem fala mais sobre o assunto com a gente agora é o secretário de Esporte e Lazer, Rafael Raiffe. Retomando as atividades aqui no Ginásio Rio Vermelho, completando agora, dia 1º de novembro, 42 anos. O Ginásio é de 1978. Nós vamos receber aqui a Superliga C de vôlei. São cinco times que vão disputar aqui no Ginásio o vôleibol, retomando essas atividades num ano muito difícil, um ano de dificuldade, que a Corrida nos trouxe. Enfim, com parceria do Estádio de Goiás, onde nós estamos dando a infraestrutura do estádio, na parte de segurança, que é bombeiro, e a parte de segurança todinha que é do Estado, retomando essas atividades aí. Espero que agora, até o final do ano, a gente realize muito mais aqui nesse ginásio. Muito obrigado. Um abraço a todos. Menos, antes de chamar a cartela com jogos, com o que vai acontecer aí no Ginásio Rio Vermelho, vale ressaltar que o trabalho que o governo do Estado de Goiás fez nesse ginásio. Quando pegou esse ginásio, a situação era calamitosa. A gente que cobre o esporte, a gente passa por lá para ver vôlei, basquete, até mesmo ginástica que acontecia ali no ginásio, a gente via as condições que era, né, Vitor? Exatamente, né, é uma mudança e ótimo ver o Ginásio Rio Vermelho, muito bem localizado ali no complexo, ao lado do Estádio Olímpico, recebendo ainda mais uma competição tão importante, que promete ter bom nível técnico, Thaís. Espero que seja uma ótima competição na próxima semana. É, e com a condição que estava o ginásio hoje, ele arrumadinho do jeito que está, pode receber também o basquete, outras modalidades que por ali já passaram, já fizeram tantos jogos legais aqui em Goiânia, porque realmente estava precisando. É, aquele Centro Olímpico ali, de uma forma geral, ele teve uma queda quando a universidade assumiu, né, e o governo reassumiu e começou a melhorar tudo ali dentro. Hoje o Estádio Olímpico está bonito, está muito arrumado, o Estádio Serra Dourada, a gente está com uma saudade de Serra Dourada, né, tem tempo que não tem jogo ali, mas eu acredito que quando voltar, e é só o ano que vem que deve ter futebol por lá, a gente vai ter um Serra Dourada totalmente diferente. Bom lembrar que o Serra Dourada foi inaugurado no governo de um caiado, Leonino de Ramos Caiado, né, que é parente, próximo do governador Ronaldo Caiado, e sentiu no esporte, né, essa necessidade de fazer alguma coisa pelo esporte, e ele está fazendo. Com essas reformas que estão acontecendo, a gente vê que o esporte vai dar uma alavancada, principalmente em relação às ginásias, a campos e tudo mais. Então isso é muito bom, é muito importante para o esporte. Isso aí, belo trabalho aí do Rafael Raiffe e do governo do estado. Agora a gente põe na tela para você conferir as informações sobre a Superliga C, tudo o que vai rolar aqui em Goiânia e as equipes. A gente tem ali a sede do Ginásio Rio Vermelho, as equipes são o Vila Nova, o Neurologia Ativa, o Caldas Apave, o Pai Sandu e o Força Federal. Esse é o grupo 4 da Superliga C, que vai ter como sede Goiânia e o Ginásio Rio Vermelho. A primeira rodada já começa terça-feira da semana que vem, 6 horas da tarde o Neurologia Ativa enfrenta o Força Federal, 8 da noite o Vila recebe o Pai Sandu. A segunda rodada já é na quarta-feira, 6 da tarde o Caldas Apave joga contra o Pai Sandu, 8 da noite o Vila enfrenta ali o Força Federal. Vitor, você pode dar mais detalhes sobre esses confrontos aí para a gente? Pois é, Thais, e já adiantando, a gente vai ter cobertura especial, que também no TBC Esporte, todos os dias, diretamente do Ginásio Rio Vermelho, teremos um flash ao vivo, então a gente estará acompanhando também tudo que estiver acontecendo, até porque são 3 equipes goianas participando. E a gente tem a tabela completa, na próxima semana a gente vai reforçando a cada dia, o público ainda não será permitido, né, por conta da pandemia, mas vejo o Vila Nova como, o Vila Nova e Neurologia Ativa como principais forças. O time do Vila tem toda uma estrutura que já vinha do universo Jaó, que inclusive foi vice-campeão da Superliga B há dois anos atrás. Tem jogadores que foram campeões da Superliga B em 2013 com o Monte Cristo, como o Legrand, tem jogadores, pelo menos 3 jogadores que estavam jogando a elite do vôlei nacional, então o Vila se reforçou bem. E o Neurologia Ativa, que é a outra equipe da capital, e também conta com muitos atletas, inclusive comissão técnica, que fazia parte do projeto do Monte Cristo. Legal. Que era uma equipe extremamente tradicional, foi campeão da Superliga B de vôlei em 2013, e depois o projeto acabou deixando de existir, foi para Anápolis, né, para dar origem ao Anápolis Vôlei. Então vejo Neurologia Ativa e Vila Nova como as principais forças, com Vila com um pouco de favoritismo. É o professor William Mendes, que cuida lá, né? Isso, é o gestor dos esportes olímpicos. E olha a importância para os goianos, a gente tem 10 jogos aí até o encerramento dessa chave, que vai ser no sábado, dia 7, e o vencedor do grupo sobe, conquista o acesso para a Superliga B do ano de 2021, né, Vitor? Exatamente isso. Então, alguns grupos já estão acontecendo, já estão em disputa, é uma chance impressionante, uma chance incrível, já para subir um degrau nacional e aí sim se estruturar para a Superliga B, que já conta com a Anápolis Vôlei, né, para quem sabe em breve a gente ter uma ou até duas equipes na elite do vôlei nacional. Não é fácil. Aí eu volto um pouco aos anos 70, 1973, quando o Vila Nova formou um time de basquete, que ganhou campeonato, goiano, campeonato brasileiro, sul-americano, e foi terceiro do mundo o time do Vila Nova, chegou a enfrentar Real Madrid, aquele povo tudo grande lá. Foi uma verdadeira seleção brasileira, trouxe inclusive o técnico na época da seleção brasileira, que era o Canela, um Vila que era presidido pelo saudoso Wilson da Silveira, que em 73, entre outras coisas, ele ganhou como presidente do Vila até Miss Goiás. Olha só, gente, que bacana. Uma candidata que representou o Vila e ganhou que Sandra Barros, que hoje é esposa do Pedrinho Abrão. Olha só, Evandro. Evandro, a gente vai fazer uma pausa agora, para um intervalo rapidinho, mas antes eu queria que você mandasse uns abraços aí, que eu sei que você tem. Ah, eu tenho um companheiro meu, de futebol no Sinar de Semana, e ele mandou aqui até a foto, que ele está vendo o programa lá, o engenheiro Mário Vinícius. Está lá com a esposa Juliana, as filhas Yasmin e Sofia. Mandar um abraço para o pai dele também, que é o Aliro, a dona Geralda, essa família que eu gosto tanto. Eles estão radiantes porque a empresa deles conquistou mais um grande feito, foi entrega de uma grande obra ali em Trindade. Grande abraço, Mário Vinícius, meu grande amigo. Abraçando o Mário e também o Nádimo José, de Trindade. A gente vai para um rápido intervalo, pede para você segurar na audiência, que a gente volta já. Conhece... Conhece... Acesse o site www.opusdei.pt